Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. O que vocês estão vendo? Boa tarde. 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 Obrigada. 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 E tá aí, tem que ter calma. 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 Tá aqui. Tá aí, tem que ter calma. Tá aí, tem que ter calma. Tá, tá aí. Tá aí, tá aí. Tá, perfeito. Pronto. Tá aí, tem que ter calma. Tá aí. Tá aí. Tá aí, tem que ter calma. Tá aí. Tá aí. Tá aí, tem que ter calma. Tá aí, tem que ter calma. Tem que ter calma. Tá aí, 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 tem que ter calma. Tem que ter calma. Tá aí, tem que ter calma. Seu coração. E até, teu amor, é, tem que ter calma. Tchau, foi. Senhor, inundados na sua misericórdia, agradecemos a oportunidade da vida neste dia de hoje. Que as suas bênçãos, que nos chegam de todas as maneiras através da luz do sol, da água que absorvemos, do ar que respiramos, Viramos tão abundantemente ao nosso redor. Que ela continue, ó Pai, e que possamos, do nosso jeito, do nosso lado, com a nossa transformação, fazer um pouco de equilíbrio também. A nossa imunidade e a humanidade que estão ao nosso redor, trilhando o caminho do amor e da caridade. Pai Todo-Poderoso, obrigado pela aula que teremos agora e que os ensinamentos nos aclareiem os pensamentos e nos façam pensar na transformação. Obrigada, Pai, por este caminho. E vamos iniciar agora a palestra pela nossa Suzana. Assim seja. Não tem nada para apontar hoje. Boa tarde a todos. Há muito tempo. Eu não me via nesta posição. É bom voltar a ver pessoas, olhos nos olhos. Por muito importante que sejam os meios digitais. Não há nada como sentir a vibração do outro. Não há nada como ver a expressão das pessoas. E é muito bom e eu estou muito grata à equipa espiritual da casa por me ter dado esta oportunidade. Eu espero que a palestra vá de encontro às necessidades, ao esclarecimento. Esse é um tema difícil que eu trago hoje. Por isso peço a vossa ajuda e a vossa colaboração, mantendo a vibração e o pensamento do alto. É importante para mim, é importante para vocês, é importante para todos, é importante para os que estão lá em casa. E eu lembro que o tema de hoje tem a ver com o suicídio. Nós estamos no mês de setembro, o mês amarelo da campanha de prevenção contra o suicídio. O dia mundial do suicídio foi o dia de ontem, o dia 10 de setembro, o dia que foi estipulado pela Organização Mundial de Saúde, nesta luta de prevenção contra o suicídio. E é um tema que, de alguma forma, toca a muitos de nós. Ele começou com uma campanha nos Estados Unidos, o setembro amarelo, de um jovem que decidiu que procurou a sua vida com 17 anos. E os amigos, a família, que não se tinha percebido das dificuldades porque o jovem estava a passar, era um jovem alegre, bem disposto, trabalhador. Decidiu fazer uma campanha oferecendo fitinhas amarelas, laços amarelos, dizendo com um cartão afixado que quem precisasse de ajuda, quem estivesse a passar por essa dificuldade, por esse pensamento, procurasse amparo e auxílio. E por isso, o tema do suicídio, causas e consequências. E a casa dos humildes só devia deixar de alguma forma de falar deste tema, não é? Sei que é um tema difícil, muitas casas fogem dele, mas cada vez mais a prevenção é fundamental. E o objetivo aqui não é falar do suicídio externa, enquanto a sociedade, mas abordá-la assim à luz da doutrina espírita, dos conceitos e das consequências. O que é que o suicídio pode alcançar com aquele ato? É, acima de tudo, uma chamada de atenção para todos nós. É visa esclarecer para que não possamos cair nessa tentação. E eu vou, ao longo destes minutos seguintes, tentar mostrar porquê e o que é que a doutrina nos explicou, ou nos trouxe. Será que o tema é assim tão importante para a sociedade portuguesa? O que é que nos dizem os dados? E estes dados que vos trago foram publicados para a Organização Mundial de Saúde em julho deste ano. São relativos a dados de 2019, portanto ainda antes da pandemia. Não se sabe o que é que a pandemia trouxe para este fenómeno. Embora há quem diga que em alturas grandes de crise, a humanidade tem de juntar-se, sair-se. E há de estar mais atenta para os sinais e para o vizinho e para a sociedade. Portanto, muitas vezes aqui desesperado que crescesse e não cresce, em função deste despertar da sociedade para estas situações. Mas o que é que os dados que conhecemos nos dizem? Nos dizem que em 2019, 703 mil pessoas cometeram suicídio por 100 mil habitantes. Então em 2016 eram 817 mil, ou seja, a cada 40 segundos alguém pode ter à sua vida neste planeta. Portanto, veremos que o mapa que aqui está tem a ver com homens e mulheres. A zona mais escura é aquela que a taxa é mais elevada. E vemos que Portugal e a grande parte do Brasil estão em situação muito idêntica, as taxas são em duas regiões do Brasil. E portanto faz-nos pensar um bocadinho também sobre este processo. Em Portugal, a taxa está a volta de 9,9, em 2019, por cada 100 mil habitantes. E isso faz, como disse, parte deste botão da Organização Mundial de Saúde, em que os dados estão públicos. Aliás, os jornais ontem e hoje, o que o publicado tem a ver com os dados que aqui estão expressos. Vemos que são mais os homens que cometem este ato do que as mulheres. A extensão da Índia, que me parece que é um valor idêntico, não émos os chefes, a verdade é que o que falava aos homens, a construção aos homens e aqueles que mais cometem este ato, é que há causa de morte entre os jovens dos 15 aos 29 anos, está à frente dos acidentes de automóvel e de trânsito e da violência entre as pessoas. Vemos que são os homens que usam entre a faixa dos 50 aos 25 anos e aqueles que cometem o suicídio. E, no caso dos países com não rendimentos, as taxas mais elevadas são as das mulheres. Portanto, há uma disparidade ligada à questão social e, provavelmente, à questão económica. E, em Portugal, o INE nos dias de 1960 à estatística, que aqui está a expressa, a taxa mais baixa foi atingindo em 10 mil apenas com 5 pessoas para 100 mil, mas voltou a subir até 2019, estando, de facto, situada ali nos 9,9 milhões. A região, retrato, em 1981, em 2019, as corzinhas mostram, realmente, a sua ser transversal, deixou de ser uma zona, um processo muito localizado na zona sul do país, principalmente no Alentejo, por passar a estar quase espalhado pelo país inteiro. E isto aconteceu nestes 32 anos. E dizem os especialistas que estes números não são reais. Porquê? Porque ainda há muita vergonha em mostrar que há bem da família que meteu este ato. E esta vergonha não é muito metada na zona norte do país, talvez ligada à questão da religião católica, e aos mais pequenos. E, portanto, há vergonha neste processo. E, portanto, os dados que aqui estão, já são de um, por si só avassaladores, mostram que ainda estão longe de expressar a realidade. E, portanto, está a resultar a toda a questão da religião católica, a parte do meu nome do outro. Ok. Então, vamos ver o que é que a religião nos diz sobre este fenómeno. Na Antiguidade, até que os que viram tiradas na sua própria vida, não tinham direito a honras fúmbras. em Roma, eram privados de sepultura. Em França, só podiam ser entregados após a autorização superior. E vemos que, além do hipocatronicismo, judeísmo, budismo, indígena, e até hoje é mesmo, todas elas não são apologistas defensores do suicídio. É verdade que o vírus hoje em dia, nos filmamos, e hoje faz mil anos, de 11 de setembro, resultante de ataque de suicídio, não é? Feito da origem do processo. E, portanto, mas vemos que, até mesmo desses islamistas, lá na próxima parte. E, portanto, até mesmo, logo, me fôesa que web. Obrigada. Estou ouvindo. Então vou tentar voltar a partilhar. Agora sim. Sim, estou ouvindo. Ok, então, não sei se ouvir o slide anterior sobre a questão das religiões, mas aquilo que no fundo se resume é que todas elas são contra o suicídio. E agora a questão, porque estamos numa casa espírita, é qual é o contributo do espiritismo para entendermos este fenómeno, o que é que acontece. E, não quero ajudar, vamos ver o slide. E aqui fomos ao livro dos espíritos. Este tema é tão importante que há uma secção do livro dos espíritos que fala sobre ele. O próprio Evangelho fala, engraçado que, não é por acaso, que a leitura que a Carla fez do capítulo 5, vocês vão ver que eu vou abordar todos esses pontos anteriores ao longo da palestra. Não abordei o capítulo, o ponto 19, e foi o que ela trouxe. Além de que o seu inferno também fala muito sobre o processo, não podemos esquecer, e vamos para falar algo sobre o enorme contributo para o esclarecimento e toda a série de livros dela. Mas há mais, diz Sérgio, Mãos de Luz, é, de facto, um tema que vamos ver, os orientadores espirituais fizeram questão de esclarecer para que ninguém caia neste engano. E porquê? Porque Kardec pergunta, na questão de 1954, se tem o homem o direito de dispor da sua vida? E a resposta foi não. Só Deus, só Deus assiste a esse direito. O suicídio voluntário importa-lhe uma transgressão da lei divina. Ou seja, a resposta é extremamente clara e incisiva. Não há aqui imagem para segundas interpretações. O homem não tem o direito de dispor da sua vida, e só é Deus que há de fazê-lo. E o homem, ao fazê-lo, transgride uma lei divina, uma lei natural. E a pergunta é, em todos nós não somos livres de escolher o nosso caminho, mas Sérgio nos diz que nós somos livres para decidir sobre os nossos atos, nem embora nos tornemos escravos das suas consequências. Ou seja, nós temos capacidade para decidir, então temos capacidade para aguentar o resultado dessa nossa decisão. Mas a doutrina também nos fala de outra coisa. Nos fala da lei da ação e da reação. Também conhecida como a lei de causa e efeito, não é? Toda a ação gera uma reação, toda a causa tem um efeito. E, portanto, cada um colherá aquilo que o Senhor, que já diz o ditado. Agora, há uma coisa que nós sabemos, é que por muito difícil que a situação esteja, a que nos pareça, insuportável ou insustentável, Deus é Pai, é misericordioso, e não coloca nos nossos ombros um faro maior do que o que cada um pode aguentar. Assim, nós já vamos suportar e aguentar e saber decidir o que queremos da vida. Porquê? Porque cada um será dado segundo as suas obras e segundo as suas decisões, a sua capacidade de decisão. Mas o contributo do Espiritismo vai além disto. Mas para isso nós precisamos perceber quais são os fundamentos da doutrina espírita. O que é que ela nos vai trazer de novo? E ela nos diz que há Deus, a sua existência, não é? Deus, Deus que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, não é? Deus é imitável, é soberano justo, divino, é soberano justo, misericordioso, Pai amoroso, que tudo faz para o nosso dar. Também nos diz que há a existência e sobrevivência do Espírito, ou seja, o Espírito é eterno. Nós somos espíritos, nossa pátria é a pátria, a pátria da origem é a pátria espiritual. Nós encontramos-nos neste momento na Terra com um corpo de carne, mas nós somos espíritos. E portanto, a nossa vida continua para além deste corpinho de carne. E isto é importante nós percebermos, porque a vida não acaba quando chegar ao fim e este corpo que cada um carrega e que nos é dado, já não tiver condições de funcionar. Nós vivemos neste mundo agora, poderemos viver em outros mundos amanhã, no futuro, mas como digo, nós somos eternos. E esta é outra das grandes princípios fundamentais da doutrina. Pluralidade das existências. E aqui eu nos falo da reencarnação. Nós que somos espíritos eternos, ela nos dá a oportunidade de vir à carne para nos progredirmos, para migrarmos, para transcendermos, quantas vezes forem necessárias, até nos tornarmos espíritos perfeitos. Há também a comunitabilidade dos espíritos. O processo sempre aconteceu desde tempos inmemoriais, faz-se através da mediunidade, e através desta mediunidade que nos foi trazido, muito daquilo que mostrado hoje, sobre as causas e as consequências do suicídio. Também nos fala da pluralidade dos mundos habitados, portanto há muitas moradas na Casa do Pai, já Jesus nos disse, mundos adaptados ao nível evolutivo de pedra-espírito, e diz-nos no Richa de Simónia, que aquilo que o Espiritismo nos trouxe, que nos veio trazer, é que a fuga do suicídio é uma fuga desastrada. Porquê? Porque é uma suporta falsa, e aquele que por ela entra, não vai conseguir libertar-se, e precipita-se numa situação muito, muito pior. E o suicídio só traz decepções, de facto, àquele que o comete, e ele não vai conseguir alcançar nada daquilo que anseia. E porquê? Isto nos dizem no Evangelho, naquele capítulo 5 que a Carla leu, no ponto 17. Ele nos diz que há a certeza de uma vida futura. Portanto, se a vida não acaba com este corpo, se eu tentar eu ter o suicídio, a minha vida enquanto espírito vai continuar. Portanto, nenhum sofrimento, a fuga que eu quero acabar com este acto, não vai terminar ali. Nos diz mais. Nos diz que tudo isto que passamos, são provas, são lições que precisamos aprender a passar com aulas, com resignação. Aceitando que todas são os resultados das nossas imperfeições, porque já está cada um certo acordo com as suas ações, não é? Porque Deus é justo. E se aceitarmos que a única saída, o único caminho, não é o suicídio, mas é assim o do progresso e da elevação espiritual. Mas nos diz mais. Nos diz que se abreviarmos os nossos dias, não é? O resultado em que incorremos é bem claro que aquilo nos levou a peter o acto. Porquê? Porque nós vamos sofrer as consequências do acto em si e vamos sofrer as consequências de não ter aprendido a eleição e vamos ter que voltar a repetir a eleição. Portanto, dupla penalização. é aquela história dos miúdos, não é? Que fazem uma asneira. E não era não contar aos pais que fizeram asneira porque têm medo da reação do pai, mandem, escondem, até que os pais descobrem. E algo que os pais até poderiam passar a ver, com esta mentira, acaba por ter um castigo mais incisivo ou uma apreensão mais incisiva. aqui é a mesma coisa. Também há outra falsa questão. Ah, quem comete é mais depressa para o céu. Se eu aqui, visto de uma outra forma, como uma, um cal feliz, e que já sabemos que é impossível acontecer para aquele que comete um acto deste, vai contra a vontade do pai e não aceita o juízo do pai e a resignação, com a resignação, as provas que o pai lhe deu e que só visam o seu aprimoramento moral. Não sei se da faca um obstáculo para que se reuniram com aqueles que esperavam encontrar. As saudades são lindas, mas quem comete este tipo de dados não vai por todo encontrar o seu ente querido que deixou. Aliás, mais se afasta dele, pelo longo período. E isto nos diz também a doutrina. E isto nos mostra os espíritos, mas também nos mostra António Joutinho Freire, um dos comentadores da casa neste livro da alma humana, que nos diz que se os candidatos ao suicídio se pudessem prever as dores conscientíssimas, vejam-os a desortes utilizados, que os esperavam, o suicídio desapareceria da superfície e da terra. Portanto, é algo tão doloroso, tão doloroso, que mais não nem sequer pensar num assunto. Então, quais são as pausas? O que é que leva muitos dos nossos irmãos a envergarem por este caminho, por esta falsa, por esta desastrada de futebol? São vários as pausas que são apontadas. A maioria dos especialistas falam de transtornos mentais, onde a depressão é apontada como a principal. Fala de aspectos sociais, questões do desemprego, discriminação, isolamento social. Fala de aspectos psicólicos, pervas recentes, questões de dificuldade de lidar com os problemas, uma personalidade dociva, adressiva, comportamento autodestrutivo, a questão da separação, que muitas vezes pode levar a desajustes, questões e capacitantes de saúde, mas aqui distinguem a saúde de uma forma geral nos transtornos mentais, e também daquelas doenças que derros crónicos, das lesões e capacitantes ou das doenças mais graves, desmorotivas, ou o facto de já haver várias tentativas anteriores de suicídio. Agora, será que, e graças a Deus, que maioria das pessoas que muitos de nós passamos por algum na parte da vida por algum destes problemas, muitos de nós, graças a Deus, não pensam sequer no ter o ato. O que é que leva verdadeiramente a pessoa a envergar por este pequeno? Os quatro dedos que são apontados também por alguns especialistas, a depressão, o desespero, a desesperança, portanto, o louvor afim à vista, o fim da dor, do sofrimento, e o desamparo ver-se sozinho e solitário. E o Evangelho nos diz que as causas essenciais são estas. Nos diz que a falta de força para suportar, nós somos seres que não estamos preparados muitos de nós para aceitar o desconforto, a dor e desistimos com muita facilidade. Isto nos diz o Evangelho capítulo 5.14. Mas diz que a causa geral é o descontentamento. Nós perdemos a paciência porque não vemos a hora de acabar com o sofrimento, não vemos a hora de ser ricos, não vemos a hora de deixar o trabalho, não vemos a hora de ir, de, 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 e quando não vemos entramos neste descontentamento contínuo, perpetuado. Porque não temos a visão do futuro, não é? Como dizia o Evangelho, a nossa visão ou a visão está centrada de um lado até à morte. Não temos a visão da vida que continua e que vai para o mundo. Dúvidas sobre o futuro, a incerteza, o materialismo, com a incapacidade de, mas também a falta de fé. E isto também nos diz Emmanuel, o Conselador, que é responsável pela classe de qualidade dos suicidas. E estas causas, principalmente, a falta de fé, o materialismo e o descontentamento são, e aqui eu chamo a atenção para o adjetivo utilizado, são os maiores incidentes ao suicídio e que ocasionam frouxidão moral. Nós tendemos a afrouxar aquilo, a ligação ao pai, a ligação ao porquê daqui estarmos e à evolução moral. e que carne é que estudou os espíritos e eu trago-vos aqui porque quem estudou o livro dos espíritos há algum tempo conhece muitas das respostas que são dadas, eu não vejo em capítulo nenhum livro do livro dos espíritos onde as respostas sejam pergadas de adjetivos tão fortes e eu trago sublinhados, eu fui ver várias editoras para ver se havia aqui ligagem diferente consoante a edição ou se consoante a editora pública mas não há, eu fiz essa pesquisa entre eles e os adjetivos são extremamente fotos e eu acho que visam até chamar-nos de tal forma a atenção para que nós não nos qualquer entendimento daquilo que será a consequência deste fato. Eles são de facto importantes e estão sublinhados a preto. Portanto, na questão de 943 eu não aguentar mais mas dizem que acaso é porque nós somos ociosos não sabemos ocupar o nosso tempo deixamos a mente livre para ir por caminhos que só nos trazem desgosto e ansiedade falta de fé as portas às misérias eles dizem que é falta de coragem de enfrentar as situações na questão do desespero eles nos dizem que é falta de firmeza e que não usamos de toda a nossa inteligência vejam espíritos e nos vejam desta maneira se não há mais dignidade em assentar e lutar contra as adversidades e continuam vergonha pelos atos cometidos e eles dizem se a pessoa não tem vergonha para cometer o ato é que há de ter vergonha para assumir o seu erro e enfrentar os outros e isto é algo que muitos de nós fazemos e diz mais diz que então valorizamos mais a opinião do outro do que a opinião do pai chegar mais depressa a uma vida melhor dizem que é uma loucura se queremos seguir e chegar mais depressa para uma vida melhor façamos o bem aprendamos a fazer o bem se temos dificuldade em resistir às paixões e aos vícios e isto é algo que não vem expresso na nossa reencarnação no nosso plano reencarnatório é fruto das nossas próprias imperfeições mas também dizem que somos duplamente culpados porque há falta de coragem e bestialidade e além disso esquecem muito de Deus são tão importantes estes objetos que chegam a parecer rudos até estranheza como é que os espíritos utilizam este tipo de linguagem mas eu acho que é para que não haja de facto dúvida que não é este todo o caminho que devemos seguir abreviar o fim próximo ele diz que somos culpados que nos falta resenhação a questão da lei das dependes escritas é um ato que me valia o insulto que é feito não acreditamos que o pai aqui que nos disponibiliza e nos dá na nossa reencarnação é aquilo que cada um precisa para provadir e diz na opção 957 que fala das consequências diz que é uma reencarnação liberal mas que é acima de tudo um ato estúpido visto que de nada se ganha o ponto portanto se há dúvidas ou interpretações do mesmo ou outras questões acho que nas respostas que nos são dadas nestas não surge qualquer dúvida só que faz este caminho a seguir porque o suicídio é contrário a tudo o que o suicídio deseja alcançar o fim do sofrimento o fim do amor o fim do desespero o encontrar e com uma vida melhor nada disso não vai é de facto o grande engano que a vida continua e nos diz e manda porque é que isto acontece porque a escola é porque a terra é uma grande escola o aluno chumba nos exames o aluno abandona a escola mas tem que voltar novamente e voltar a repetir o ano voltar a repetir os exames e mostrar que aprendeu a matéria e que sou passado e assim são os anos de nada a gente abandona o ano escolar e vamos ter que repetir a matéria na mesma e de facto há que evitar porque isto não nos livra de nenhum problema e quais são de facto as consequências porque o tema de hoje era causas e consequências aqui uma questão se impõe isto foi fruto de um ato premeditado pensado elaborado foi um ato voluntário ou foi um ato involuntário mas há suicídios involuntários? são aqueles que a pessoa sem saber as suas ações levam a que desgaste mais depressa o seu organismo físico o corpinho e que conduz rapidamente ou mais rapidamente aqui ao desempelho eu não vou não dar na questão do subsídio involuntário até porque há um pelo estranho externo que vai falar sobre isso um dia destes acho que é para novembro se não me engano está marcado e vocês conhecem algumas destas histórias há-vos aqui a questão do salário do inferno mora-vos no suicídio para o involuntário onde são descritos muitos dos casos e o que é que acontece no involuntário lembram-se da André Luiz que eu fui considerado suicida porque eu fumava o via e isso levou a que eu novesse e desencarnasse neste pressa e portanto a responsabilidade as consequências com certeza não são as mesmas consoante esta questão se há premeditação ou não Deus é tão justo que leva tudo em consideração e isso nos é dito também na resposta às questões de 943 e 948 em que nos diz que as consequências apesar de serem inevitáveis porque há algumas que são inevitáveis elas são sempre proporcionais à gravidade e que Deus leva é sempre a montagem das circunstâncias e principalmente a intenção como disse as exames são de facto muito viamentes e a questão nossa de 157 nos pergunta quais são as consequências e onde nos diz que são muito diversas não há temas fixas mas então os casos são sempre relativas às causas que o produziram mas existe uma consequência à qual o suicídio não pode escapar que é o desapontamento ou seja não ver qualquer lado alcançar o objetivo a que se predispõe e eu aqui lembro-me que foi me disse o dia de hoje já pensámos o que é que aquilo discutiu na sua vida pensando com um bem maior chegar do lado lá e ter à sua disposição no céu não é ser subidos como honras porque foram mártires o desalento em que estes irmãos devem encontrar porque a realidade que encontram não é a vida de tudo a quem se há a que esperavam e como todos nós que incorremos em leves e todos nós que nos temos hoje vamos ter que encontrar um caminho estamos ali para o meu pai para traçar um caminho que é para o meu sim porque eu digo que eu não havia outra coisa qualquer mas há muito outras consequências a questão do aumento do sofrimento e porquê? porque aquilo que me levou como ter dado para acabar o sofrimento continua e portanto não há dúvida que não conseguiu fazer há um prolongamento da perturbação espiritual e isto aqui é uma questão física é a tal consequência inevitável porquê? porque se eu sendo espírito estando na matéria eu tenho um conjunto de corpos a que se designam para espírito mas são vários que fazem a alienação entre o espírito e a matéria todos eles estão carregados de fundo vital se eu abruptamente antes do fim esperado eu cortar essa ligação não é? eu vou sofrer um problema que é eu vou ter um conjunto de corpos estão carregados de fluido portanto eu não tenho um corpo físico para voltar porque eu deitado eu não posso ir para a pátria espiritual porque eu ainda tenho arraigado ao meu pé espírito um conjunto de corpos que são extremamente densos que vibram em estados vibratórios diferentes e que não me permitem que eu vá para a pátria espiritual e portanto eu vou sofrer a consequência até ao esvaziar desse fluido é a mesma coisa que eu tenho uma mangueira sob pressão com a torneira aberta não é? nós às vezes estamos a mangueira vamos tirar a mangueira sem fechar a torneira o que é que acontece? se joga a água a mangueira tem balança e vai a torneira e só para trás o fluido da água saiu aqui é exatamente a mesma coisa e isto é algo que pode demorar anos a acontecer muitas vezes pode demorar o tempo todo que a internação demoraria e que foi extremada com o alto primeiro é uma região de sofrimento ora só não posso estar na pátria física nem posso estar na pátria espiritual porque já expliquei por esta questão do corpo eu vou tentar numa região intermédia que esteja convincente ao meu estado vibracional e isto é que em números do suicídio nos falam por exemplo os alvos suicídios e vão embora vão causar lesões perispirituais porque tudo aquilo que nós fazemos de bom e de menos vão ficar registados e mais tarde ou mais tarde nós vamos ter que expurgar estas lesões e elas não terminam com a morte do corpo físico elas mantêm-se no pé espírito e só serão expurgadas ao longo de várias encarnações e portanto muitos dos que são suicidas nas encarnações seguintes vêm com lesões físicas graves vão ter que aprender a vida com elas e depois tudo se mostra que isto é tudo uma causa imensa de um sofrimento e uma total perda de tempo então em ver a dar para a frente nós a damos para trás quando terminamos esta decisão Lendo-lhes não diz exatamente isto não é? o espírito até lhes disse que a segunda expressão do espírito o suicídio não faz o sofrimento se não para o contrário é a tortura portanto é até mais grave que ainda mostram deveres uma missão a cumprir e porque o caralho de subterrência e o libertar dos maus estressos é violar a lei natural e cada atentado contra essa lei traz para o contrário uma violenta reação o suicídio não ponteu aos sobrevivimentos físicos namorais e que os perifiquem ligados a esse corpo eternal que inesperado destruir é aquilo que vos mostrei à época temos nos merda que as sensações dolorosas multiplicam-se em vez de diminuir o âmbito de adiviar a sua prova é o problema e afirmamento ser mal-estar se a preocupação persiste em por muito tempo depois da destruição da volta ou não deverá enfrentar novamente as provas às quais suponha que deixe escapar da morte e que foram geradas pelo seu passado terá de suportá-las em piores condições de fazer passo a passo o caminho ensinado de obstáculos e para isso forá uma internação mais penosa que aquela que pretendeu fugir portanto este processo de recuperação após a desidão só termina com a internações sucessivas em que de facto damos prova que aprendemos a ligação e André Luiz nos diz também neste liberação e reação que o homem que penetra num hospital sofrendo as consequências imediatas de um gesto infeliz gastando tempo mais ao menos um segundo os atendentes e grafantes da sua deserção para compor as células do verbo que era espirito e logo que oportuno quando torna a merecer o prêmio o rincar não é um prêmio porque é uma forma de nós produzirmos eles dar a sua oportunidade que quem poteu o ato lançou valorizar o prêmio de um corpo de Pernalas para o manda diante das provas perpetuar naturalmente se impõe extrema tentação ao suicídio e porquê por causa de circunstâncias reflexas que ficam gravadas ativadas na sua mente e que se desdobrarão e que aparecerão e por isso há muitas vezes o suicídio que o for uma vida é em várias encarnações sucessivas assim como muitos de nós que temos outros vícios e que não é encarnações sucessivas vamos ser confrontados e postar a prova com esses vícios para ver se aprendemos a missão porque fica tudo registado nesta circunstância perfeita não é e continua a lição que se a pessoa não devemos olhar o curso educativo e não vou gostar assim mesmo pela parte prática da fraternidade e o estudo ou seja se nós enquanto crianças e jovens não conseguimos aprender a dar valor à vida o porquê de que nos é dada e se não aprendemos a praticar a fraternidade e o estudo nós não conseguimos ter ferramentas que nos permitam quanto adultos quanto confrontados com as nossas provas e superando com residenção com coragem e sempre com visão do futuro é isto que a André Luís nos traz neste capítulo 7 não é a verdade ninguém nasce para ser infeliz ninguém nasce para ser suicida como disse é a decisão de cada um questão de livre-arbítrio de capacidade de decisão e é assim próximo porque olhando para isto que eu vos trouxe parece que isto é a desgraça que o é mas parece que não tem socorro possível e isso é também o é bem bem porque nenhum de nós está desamparado nunca e mesmo aqueles que vão contra a vontade do pai e a maioria de nós vai contra a vontade do pai e por isso é que temos reencarnações excessivas e já vamos aqui ao fundo de dois meses eu me estou vindo a levantar qual é o caminho há sempre auxílio e há sempre bons espíritos que vêm por cada um de nós então como é que se dá o resgate e como é ter feito o tratamento aos espíritos quais são as equipas que se dedicam a este resgate e qual é o tratamento e trago-vos aqui a fotografia de Maria como ela foi pintada e vista por Chico e vamos ver porque é que Maria aqui está começo por falar da questão do tratamento preventivo ou seja daqueles que estão tentados mas que ainda graças a Deus não cometeram o ato e vão precisar de tratamento aos dois níveis porque físico nós estamos na matéria e quando nós estamos com aqueles três tons dos equilíbrios com aqueles problemas quando estamos com falta de força com falta de coragem muitos de nós temos equilíbrios ornais e físicos e portanto precisamos de acompanhamento sem qualquer tipo de dúvida precisamos muitos de nós de medicação precisamos de terapia para falar para tentar expurgar o que é que nos vai na alma mas também precisamos de tratamento espiritual especialmente as nossas dúvidas o fortalecimento da fé da coragem da resignação a explicação do como do porquê das coisas lhes acontecerem nós somos privilegiados porque a doutrina nos explica e nós já conseguimos entender isso mas muitos dos nossos irmãos não entendem o porquê das coisas lhes acontecerem não é e também temos tratamento de paz estudo porque é preciso esclarecimento fundamental desobsessão é porque desobsessão porque quando nós estamos mais para baixo quando a tristeza nos assola quando achamos que o mundo tem uma carga maior que nós conseguimos suportar nós baixamos vibração e ligamos até abrimos brechas ligamos aqueles irmãos que muitos de nós fizemos mal no passado que estavam ainda adagados ao mal aos ex-devinganças e se aproveitam e incitam de facto ao suicídio e isto nos é dito por Dr. Pesema através do livro da Ivana Pereira dos Dramas da Obsessão e ele nos diz que muitas vezes embora existe uma causa física uma doença desequilíbrio mental não se pode esperar se não ser um processo obsessivo associado então se nós estamos de facto confrontados com esta situação abrimos os abraços os nossos afetos se ligam paralelamente através de depressão magnética muitas vezes perante o som é o objetivo de se ligar e ele nos diz o Dr. Pesema que é preciso uma vontade firme de lutar contra este processo e esta é uma das razões pela qual o tratamento deve ser aos dois níveis não só na questão do fortalecimento da fé da resignação mas também para os dois espíritos do encarnado e do desencarnado que se encontram neste processo de sofrimento e quando os suicídios já aconteceram como é que se faz o resultado no modo do suicídio Ivan Pereira nos explica que junto às regiões sofredoras nomeadamente no modo do suicídio ninguém está a esquecer de que há equipas especializadas criadas para o amparo e socorro eles nos descrevem a reação dos servos de Maria da região dos servos de Maria que chegam com meios de transporte e a Camila um espírito de um espírito que é falado no livro estranha vem uma lista e estes servos vêm com nomes e chamam as pessoas por nome e depois ele percebe que tem a ver com a tal questão física quando se esvaiu quando se libertou e que eles podem ser de facto socorridos e eles vão buscar todos aqueles que estão em condição de ser socorridos os levam para o hospital e lhes dizem que estão hóspedes de Maria de Nazaré que não é nossa mãe maior que não se esquece dos seus filhos não é? No hospital eles são tratados percebem passos percebem tratamento cirúrgico ou pé-espírito temos aqui um relato do que a Camila foi ao tratamentos para a reconstituição de pé-espiritual são também algo de estudo de aprendizagem porque eles têm que perceber o que lhes aconteceu e têm que se preparar fortemente para as novas reencarnações e portanto o estudo faz parte do processo de recuperação destes irmãos e como vemos ninguém está desamparado e eles vão depois saindo do hospital de Maria de Nazaré para esta maçã da esperança onde Camila tem a casa paralisando com a parte da universidade ou seja fizeram ciclos e viram ao hospital e depois vão para uma aprendizagem mais profunda para uma melhor preparação para aquilo que se vai seguir nas suas vidas e agora para finalizar gostamos pausa na hora a prova maior que percebemos sempre a julientar e que não inventar esquecido este relato foi de Ivone Pereira do Amaral e de Chico no livro Maria eu trago-vos a história que está descrita no livro quando Maria foi fazer um esgato de Judas Criantes e diz assim o texto que depois de ter passado por muito tempo sobre os quadros sombrinhos da crucificação do Calvário e o Júlio da Zotráia do Cristo agora segue lá lá e estava solitário profundamente triste vejam que passado muito tempo portanto apesar de Maria esgatá-lo o tempo necessário acontecer era triste também a paisagem só se mostrava no voo cansado do remorso e sofrimento sentou-se e as lágrimas botaram quentes de seus olhos no antólicos naquele instante mora a mulher vinda de planos superiores envolta em celestes esplendores que eu quase nem conseguia perceber chega e afaga a cabeça do infeliz em seguida num tom de carinho profundo quase que em oração ela diz meu filho por que choras? e eu respondo por acaso não sabes? dispondo um interclado para mim transtornado sou morto vivo no eterno novamente estou de pé sem consolo sem lar sem amor sem fé não há visto falar de Judas o traidor ou fui eu que aliquilei a vida do senhor a princípio julguei a fazer o rei mas apenas lhe empurro sacrifício martírio sangue e cruz o afligeio de aflição eis que a minha vida se reduz agora nobre senhora afasta-te de mim deixa-me padecer este inferno sem fim nada me perguntes retira-te pois nada sabes do remorso que me agita nunca penetrarás nenhum infinito da dor o assunto que eu estimo é unicamente meu no entanto a dama Toma respondeu meu filho sei que sofres sei que lutas sei a dor que te causa o remorso que escutas vou-me apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda a parte e acrescentou a serena a bondade do céu jamais condena venho como mãe buscando um filho amado sofre com paciência a dor e a prova traz em breve uma existência nova não te sintas sozinho ou desprezado Judas interrompeu-se a dor rude e irritado mãe não quero ouvir falar de mãe depois de me enforcar no galho a figueira para acordar na dor sem poder fugir à verdadeira vida fui procurar consolo nos braços da minha pobre mãe que teve medo de meus sofrimentos expulsou-me depressa por favor não me fales de mãe nem me fales de amor sou apenas um solitário e sofrador ainda assim disse a dama do cimento por mais que me recuses não me altero eu te amo meu filho e quero te ver feliz terás filho poder-se ambanhar pelas águas do esquecimento numa nova existência de esperança eu te levarei te levarei e te conduzirei ao regaço de outra mãe pensa nisso e descansa e Judas naquele instante como quem esquece a própria dor ou como quem se desbarra do pesadelo atrás perguntou quem és que me falas assim sabendo-me traidor és divina mulher irradiando amor a luz celestial envolta em luz no entanto ela olhá-lo frente a frente respondeu-se simplesmente meu filho eu sou Maria sou a mãe de Jesus quantos mães de nós seriam os capazes de ir ter com aquele que supostamente foi o responsável direto ou indireto de a morte de um filho nosso iríamos tender de amor nós ainda estamos muito longe eu falo por mim de conseguir chegar à sublimidade deste sentimento e desta ajuda mas vemos que a misericórdia divina não esquece de ninguém não é? e que bem feitores amigos os nossos mentores estão sempre com nós que nos alertam a cada instante nos dão uma consciência ativa assim nós saibamos ouvi-los para não errarmos mas sabemos sempre que a ajuda como eu disse a início de falar deste tema não é fácil não é um tema alegre não é um tema feliz e quem está deste lado não sabe muitas vezes o que é que as suas palavras vão que bem se nós vão provocar naquilo que está do lado lá a ouvir muitas delas nos tocam profundamente nenhum de nós sabe o que foi nem o que fez em vidas anteriores provavelmente muitos de nós já erramos certeza se caímos neste lado ou não alguns sim outros não mas uma coisa é certa porque com a conhecimento que a doutrina nos traz esperemos que nenhum de nós volte ou caia neste engano portanto se alguma vez uma leve ideia destas surgir em nossa mente não tenhamos vergonha não tenhamos medo e que corremos corremos à procura de ajuda falamos com alguém que nos é próximo alguém em quem confiemos procuramos ajuda médica espiritual procuramos integrar uma casa espírita para aprender para trabalhar não é porque a mente ansiosa como dizia o evangelho nos traz outros problemas e de certeza que será muito menos duro estas ações do que aquelas que teríamos para enfrentar se fossemos cometer esta atitude é de facto eu nem consigo imaginar a grandeza do desespero para levar alguém a cometer esta atitude só um profundo desequilíbrio é que pode mostrar que este é o caminho mas sabemos que ninguém está sozinho e sabemos que todos nós estamos deste lado encarnados ou que estamos do lado lá temos sempre a nossa mão no recurso que é o da prece e a prece não nos isenta das nossas provas mas nos ajuda fortemente a ganhar coragem resistência para enfrentá-la com um outro olhar para o outro caminho e através dela nós apenemos a força não necessária para vencer as dificuldades e voltar para o bom caminho como nos dias do evangelho que ninguém se canse de se socorrer deste instrumento que é a prece por nós e por todos aqueles que já partiram acho que todos nós pedimos à equipa espiritual nas nossas preces da noite nós precisamos enverdar um pensamento ao alto rogando por todos aqueles que estão em sofrimento ou por todos aqueles que estão nesta angústia da escolha e da decisão que Deus os ilumine e os ampar para que saibam escolher a porta certa a porta estreita nem sempre a mais fácil do ponto de vista do encarnado mas é de certeza o caminho mais certo e mais rápido para chegar ao progresso e à felicidade são sete horas desta vez cumpri o horário agradeço e à felicidade e à felicidade